Todo mundo que trai ama a pessoa que tá Acontece, né? A tesão que vem, a mochila Então a tese a gente tem aqui há anos no programa Ah, não necessariamente, cara Ah, Federer, eu vivi duas vezes Eu vivi duas vezes Situações reais de descobrir Cornitude e nas duas Vezes eu continuei com o namoro Um corno manso Tu é um baita do lock É por isso que tu é corgunda, tu leva dois chifres na cabeça Daqui a pouco é isso aí, entendeu? Porque eu não dou bola pra isso, cara Eu não dou bola, eu tô falando sério Eu sou o melhor dos cornos, porque eu não dou bola pra isso aí O problema é o nego de que se preocupa Tá, mas deixa eu te perguntar Eu já fui corno já É que não há o que tu faça Pra impedir, não é tu quem impede Não é tu quem impede Eu acho que o cara tem que largar Mas tu te vinga ou não te vinga? Vingança nunca é plena Matar a alma e a inveja Não é engraçado que não seria esse o meu sentimento Tipo assim, tu tomou um gol fora de casa Vamos falar bem, não Vamos ser sem nenhuma hipocrisia O primeiro sentimento de tristeza O primeiro O que vem ali, o que apareceu ali Raiva não Não é de felicidade Olha o que tu fez com uma De tristeza talvez um pouquinho de raiva Uma indignação, melhor que de raiva E tu imaginaria a cena dela se balbuciando A partir daquele momento é só essa cena que vem Isso é o que mais me deixa Isso é o pior, né? Isso é o pior Porque por isso que eu digo Se me trair, não me conta, cara Segue a vida normal Se me trair e quiser ficar comigo Não me conta, cara Como diria o Davi Coimbra Tu consegue imaginar a tua namorada se refocinando Refostelando Refostelando Ah, eu acho que é uma fiasqueira, né? O cara diz Não, porque eu ia conversar com ela É uma fiasqueira É fiasqueira, pai É ranho saindo Mas eu tive uma namorada Ranho grosso saindo aqui Até que assim Eu tive um relacionamento Porque a gente saia pra E as fotos do Face E o nosso filho E as fotos do Face, cara A gente tinha o Face junto, cara Acho que eu mereci isso aí Trabalho que nem trouxe o dia todo Naquela rádio lá, cara A gente tinha o Face junto E agora o que eu vou falar pros guris, meu? Olha o que tu fez, cara E os guris É o Face que a gente tinha, cara Mas a gente tinha pra pôr o seguro, cara Olha o que tu fez, cara Pôr o seguro? Muito bom Tu mereces isso aí, meu Ó, minha, vamos recuperar Sensacional Agora tu veio, Nego Di Vamos recuperar o tempo do... Chegou atrasado Chegou atrasado Chegou 15 pra 7 É que eu comia antes do programa É que eu comia antes do programa Baixou a pressão E o que tu fez antes de comer? Como assim? Lavou a mão Se comeu e baixou a pressão O que tu fez antes de comer? Talvez tenha ido Isso te baixado a pressão Não, não É que eu não tinha comido nada, né? Porque eu tava fazendo uns stories E hoje é dia, né? Daí tava correndo nas empresas Ah, entendi Daí cheguei aqui Daí eu pensei Bah, vou dar só uma beliscada Pra dar uma calçada Daí fui ali na lancheria Aqui embaixo Daí comprei Dois folhadinhos, ok? De salsicha Um pastelzinho E um baguetezinho natural Tá certo Natural Baguete natural Tinha uma alface Em tudo isso que ele comprou O resto é só pão E um refri Ah, então tá Deixa eu vender aqui Essa nave Deixa eu só abrir melhor aqui O meu troço aqui Sou um Mitsubishi Outlander 2.0 2012 Preto Completasso Quem conhece Mitsubishi Sabe que sou um baita carro 106 mil quilômetros Todas as revisões feitas na concessionária E comprováveis Meu dono precisa dessa grana à vista Pra fazer outro negócio E então ele não tá aceitando troca A FIP é 51.142 Mas o preço é 49.900 Onde é? O e-mail pra comprar essa nave É uma Outlander Mitsubishi Porto Alegre Porto Alegre É Vendo Outlander 2012 no pb arroba gmail.com Vendo Outlander 2012 no pb arroba gmail.com Pô, posso dar um depoimento aqui? Eu tive três Outlander Opa Opa, baixão Tive três Outlander Uma Uma Parece ter gostado, né? É Não, é verdade É verdade É uma nave, cara Uma nave Uma nave Três Macho Três Parruda Tá brincando, né? Isso aí é só pra vender o anúncio Pra vocês dizerem exatamente isso Mas eu tive uma Outlander E é uma baita de uma nave A nave tá interessa Dois pneus novos Espelhamento feito recentemente Pronta pra rodar Vendo Outlander 2012 No pb arroba gmail.com Ah, tá bem Vocês querem falar mais alguma coisinha aí? Tá tudo de boas assim? Agora descansar Agora Descansar um pouquinho, né? Então vamos ali no show do intervalo A gente já volta O Pretinho Básico volta já!